bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu e hoje vou trazer um vídeo para vocês sobre jogar e descobrir a posição dos pokémon raras coordenadas aí galera certo mas antes de começar o vídeo vocês vão ter que se inscrever no canal compartilhar esse vídeo e dê um like no vídeo também beleza e também vai lá no facebook.com.br do oficial e dá um curtir na minha página se vocês tiverem interesse em comprar nossas camisetas de pokémon gol do time instint valor e também do místic eu peço que vocês entrem lá no canal arena nerd e mandem é uma mensagem o pessoal certo lembrando que o frete para curitiba e região metropolitana é gratuito galera temos aí nas cores azul vermelho e amarelo e também nas cor preta e branco então faça sua encomenda de quantas camisetas vocês tiverem desejo pode ser cinco pequena duas grande 3m vendemos do p ao gg certo e o valor do frete para todo o brasil e ainda não estamos vendendo para regiões internacionais mas não custa nada vocês simplesmente entrarem lá e perguntarem para a nossa equipe de vendas no canal arena nerd beleza então vamos ao vídeo pessoal bom primeiro de tudo vou deixar os todos os links na descrição desse vídeo e principalmente é com relação ao discorde tá o discorde para quem não sabe é um aplicativo de bate-papo online que não precisa instalar nada certo você vai digitar aqui discord app harry underline spot pokémon gol no google e vai ter esse link aqui ó tá mas se você der um espacinho aqui ó e não colocar o underline vai ser o primeiro link discord chat real time harry pokémon hunting certo senão você vai clicar nesse link que vai estar aí na descrição e vai aceitar aqui o convite ou acsete convite certo e daí você vai entrar aqui nesse grupo e vai clicar aqui em harry pokémon ou também aqui tem o raid e vi pokémon que eles vão estar sempre mandando a posição onde os pokémons aparecem galera certo então é o pessoal aí se ajudando porém no último link o rapaz aqui postou né um site chamado é poquize.com não sei se é banir se tiver funcionando esse site quando vocês assistirem porém o importante é que vocês procurem um pokémon que tem interesse né no caso aqui vamos tentar capturar essa rap dash certo mas o que vocês tem que fazer por primeiro primeiro vocês vão ter que abrir o nox tá vai ter que abrir o mapa né pra quem não sabe aí o mapa fica nessa partinha aqui ó né localização virtual e tudo mais pra baixar o nox tem outros vídeos aí no youtube tem um vídeo no meu canal também de como jogar com o emulador pelo pc vale lembrar que assim que você entrar no nox você não pode se mexer se não pode se movimentar você tem que fazer o que simplesmente deixa eu ver se eu consigo capturar copiar a posição aqui embaixo que você vai usar essa posição depois tá vocês estão vendo aqui no vídeo você vai dar um ctrl c nessa posição vai abrir um bloco de notas vai colar e vai ali excluir as letras galera cuidado pra não excluir o menos ok porque as vezes você pode estar num lugar que é negativo certo porque que isso é importante pessoal porque simplesmente você vai retornar para este local assim que possível certo lembrando que também o jogo assim que você clica na pokebola você pode capturar a pokebola é que caiu né você clica ali ó eu tenho 48 se eu desperdiçar alguma pokebola né eu posso tentar aqui capturar quando a pokebola ainda tiver no ar certo se eu jogar uma jogada errada mas talvez funcione melhor pelo coisa aí beleza então depois que você que vocês copiarem a posição aqui a posição inicial assim que você abrir o jogo com o nox certifique-se de que você está num local que tenha três ou quatro pokestops próximo de você porque isso é muito importante caso o jogo venha a bugar ou der um ban ou bloquear etc e etc ok porque que isso daqui galera é importante porque simplesmente você vai para regiões né através do geocode que só tem aqui no nox tá que nem vocês estão vendo aqui e depois que você for para essa região né através da onde que você vai pegar essa região vai lá no link tá que nem vocês estão vendo aqui ó beleza então vamos lá vamos tentar capturar aqui um geirados que eu não tenho contra o c ou copy e colo nem tal vamos aqui no nox beleza vamos colar a posição aqui do geirados no geocode depois que copiar lá embaixo vocês vão clicar em ok depois que deu geocode ele mudou o mapa vocês estão vendo aqui que mudou o mapa aí você vai passar o mouse na parte de baixo aqui ó e ele vai liberar aqui o ok tá então você vai clicar nesse ok né mas quem joga aí sabe e não vai se movimentar e não vai abrir nenhum pokestop galera não pode se movimentar não pode se mexer tem que esperar ali o pokémon aparecer por sua conta e risco como já estou vendo aqui né ó tem os magikarp e tal eu posso tentar capturar esse magikarp só que se ele fugir o que que acontece ferrou né mas vamos lá vamos esperar que o geirados aparecer infelizmente tem que ficar aqui você pode tentar abrir tua mochila ter o item né fechar aqui beleza né se você abrir o pokémon porque você pegou o pokémon errado ah eu peguei o pokémon errado vamos esperar boa vontade do geirados aí cara né ou você pode mexer aqui no no geocode aqui colocar um 6 aqui né ó mexeu dá um ok vamos ver se o personagem vai pra aquela posição não foi porque a posição é a mesma é 86 vamos por aqui 95 os dois últimos aqui não vai mudar muito o geocode continua na mesma posição o geirados aqui não tá aparecendo porque eu não posso me mexer infelizmente só que assim vou fazer o exemplo aqui vamos ver vamos ver beleza bom não apareceu vamos procurar outra posição o importante é que eu não me mova né que eu não se mexo certo esse geirados aqui é o mesmo ainda aqui vamos pra rapi dash aqui vamos copiar a posição da rapi dash vamos colar a posição dela aqui né e vamos repetir o procedimento lá vamos dar um ok sempre só mexendo a câmera tem que torcer para que o pokémon apareça opa apareceu a rapi dash apareceu o charmander eu vou clicar nela enquanto tiver na luta eu vou lá no bloco de notas rapidamente copio a posição e colo aqui no g code do g code vou clicar no ok beleza agora sim eu posso tentar investir contra a rapi dash claro se ela fugir às vezes é normal porém eu diminuo a chance dela se eu tiver é voltando na posição original certo senão ela poderia fugir de primeira ok mas vamos ver que isso eu consigo capturá-la tá vamos ver aqui geralmente ele foge de primeira se tiver algum bug ó ela não fugiu entendeu então a água do porquê que eu não posso já capturar o pokémon quando eu teleporto em cima dele lá naquele lugar etc etc porque assim que você se mexer já era entendeu e até se você atacar o pokémon lá em outro lugar também toma soft ban eu vou até mostrar pra vocês o soft ban assim que eu conseguir capturar a rapi dash que é muito difícil ela só tem um cabelo ali uma cabeça mas se ela fugir enfim ela não vai fugir é de primeira claro pode fugir de primeiro pokémon sim pode fugir sim pode não funcionar essa sua estratégia você se ferrar ou você não conseguir fazer alguma estratégia sim meus queridos pode acontecer sim tá então vamos lá de novo vamos fazer do jeito diferente pra vocês aqui vamos procurar outro pokémon aqui ó vamos pegar aqui o snorlax tá aqui tem o snorlax sempre tem que copiar o menos junto ali da posição vamos colocar aqui né a posição vamos dar um geocode e vamos clicar em ok tá é muito importante que vocês cliquem na batalha e depois clicarem na batalha vocês voltem pra posição original tá do mapa ó aqui já bugou mas infelizmente eu não posso me mexer só posso tipo clicar aqui e esperar o radar ali ou mexer a câmera etc né clicar aqui em algum outro lugar pra tentar atualizar né o que seria que eu enviar um pokémon pro professor vamos ver daí ele vai dar aquele símbolo aqui em cima ó vamos fechar aqui ele tem que carregar o jogo né ó não deu nada ó agora começou a carregar as coisas opa lá o snorlax lá beleza viu demora mas acaba carregando ah mas demorou 10 minutos não apareceu eu excluí um pokémon não aconteceu nada bom vamos lá agora eu não vou lá voltar pra pra minha posição do bloco de notas que assim o que eu tenho que fazer agora tem que ir lá no bloco de notas copiar aquela posição do bloco de notas copiar essa posição colar no geocode e dar um ok pra mim voltar mas eu vou fazer aqui sem voltar só pra vocês verem agora ele vai fugir de primeira provavelmente nada impede que ele não fuja de primeira se eu voltar lá e fazer aquele procedimento do começo ali do vídeo ok vocês tem que deixar isso entendível tá ó lá ele fugiu de primeira porque eu não tô na posição original pra capturar ele e provavelmente tudo aqui é já bugou então o que que acontece não posso fazer mais nada entre essas literalmente acabei é me ferrando logo do e agora o que que você vai fazer bom agora pra testar se isso daí está com defeito vamos lá verificar e validar o soft ban na posição original do bloco de notas geoc que nem falei não pode clicar em nada ó tô muito longe dos pokstop que droga em eu deveria estar aqui na frente deveria estar aqui ó mas eu não vou andar vou andar aqui pelo vamos copiar aqui a posição vamos ver aqui se o mapa vai aceitar ele não está aceitando a posição inicial eu quero que ele aceite essa posição estou tentando copiar aqui ele não está querendo me jogar em cima da água ali infelizmente olha está voltando sempre para a posição original mas eu pretendo que ele volte para essa posição aqui e ele está teimando comigo porque porque eu vou precisar do pokstop galera vamos dar dois cliques aqui vamos aumentar aqui vamos ver se ele anda aqui normal beleza para desbugar porque o jogo já bugou na minha mão infelizmente vou tentar aqui copiar de novo a posição onde tem pokstop perto porque o que que eu fiz ah bugou cara e agora como é que você vai sair do banimento né porque que eu falei você tem que sempre voltar senão o pokémon foge de primeira e mesmo voltando o pokémon sim pode fugir de primeira aí agora o que eu tenho que fazer eu tenho que ficar entrando nesses pokestops aqui até desbulgar porque o ban dura umas três horas aí o soft ban etc etc e etc mas que eu falei eu fiz aqui o vídeo né mais com esse intuito de funcionar se você não pegou nada do feeling etc ou como que faz ou você não está conseguindo voltar para a sua posição original igual eu não consegui aqui cara é questão de treino e de prática certo agora aqui para finalizar o vídeo eu só vou tentar mostrar para vocês como é que desbloqueia você vai ter que ficar clicando aqui umas 40 vezes é por isso que é bom sempre ter pokestop porque aqui ó ele fica renderizando estão vendo que sempre aparece o ícone do radar branquinho no canto esquerdo isso é muito interessante mesmo que eu não pegue o item eu tenho que ficar aqui abrindo que nem um retardado e girando para ele validar para ele forçar uma uma triangulação do gps aqui no emulador então o vídeo de hoje foi isso galera espero que vocês tenham aprendido se vocês não aprenderam assistam de novo desde o começo tá porque vocês vão se bater muito falar cara eu andei a eu esqueci de pegar do bloco de notas e voltar para o jogo meu jogo bloqueou do meu todo meu pokémon mesmo eu voltando de primeiro meus pokémon é eles fogem então certifique-se que isso não está no soft ban fazendo isso daqui ó o pokestop tem que dar try a guy ou simplesmente destravar e capturar os itens certo deixa eu tentar ajustar uma posição aqui para que eu consiga né aqui beleza vamos ver aqui se eu consigo ter uma posição melhor aqui estou tentando ajustar aqui para o meu personagem andar dentro do rio bem louco né porque tem pokestop dentro do rio e não está dando o range e eu quero exatamente essa posição mais para dentro da água aqui para poder desbugar futuramente aqui vamos ver se é o filho da mãe tá acho que o range aqui tá bom eu vou copiar essa posição nova sempre preste atenção na questão do menos eu vou salvar essa daqui salvar não é vou só jogar para o bloco de notas bom então esse é um novo jeito aí que o pessoal tem de fazer lembrando você faz isso porque você é um chato você é um canalho você tem que merecer a morte galera eu faço isso porque eu tô afim porque eu quero e pra quem usar use sempre por sua conta e risco se você perder sua conta se for hackeado se você tomar permaban etc problema é seu eu não tenho nada a ver com isso estou mostrando como é que faz ensinando a pescar agora se você quiser pescar problema é seu você vai lá a água mas é muito chato tirar o soft ban não sei o que não sai você tá aí é se matando etc 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 mas fazer o que galera infelizmente é isso até você pode tacar algumas equipes para ver como o soft ban ele faz o pokémon fugir de primeiro não tem muito o que fazer lá ele cai e só me vira fumacinha certo aí você tem que ficar aqui beleza outro negócio é limpar o cache é vim aqui excluir geralmente eu exclui esses revives que eu não uso tá então eu dou uma excluída para volto pra cá giro pokestop e tem que ficar assim após mais 100 vezes girando pokestop porque é chato pra cacete é sempre chato ficar girando essas porcaria é cansa muito deixa eu ver aqui esse outro então uma hora ele acaba desbloqueando mesmo antes de eu começar a fazer esse vídeo ele estava bloqueado sabe lá porque eu já de começo assim estava bloqueado e eu tive que ficar fazendo isso daqui para uma hora funcionar porque ele manda a informação muito rápido para o servidor e outra questão também digamos punir vamos lá tem um bicho lá não vamos deixar ele pegar pokémon porque ele está banido opa quase peguei eita caralho é eu tô sem habilidade precisa eu não jogo muito pokémon então só jogo para fazer os vídeos para vocês mas eu vou nessa espero que vocês tenham a entendido sobre o começo do vídeo eu só prolonguei aqui porque tem um pouquinho de game play fugiu mais um filho da mãe e aí abre ali pá beleza dia e assim galera demora mesmo então fazer o que eu não vou adiantar o vídeo ali tem o ídolo aí e o bloqueio não sai eu bloqueio geralmente galera demora umas três horas mas para sair rápido em vez de perder três horas eu perdi uns três minutinhos e já era é o que tem para hoje aí eu já desbloqueou viu desbloqueou no vídeo aí demorou sei lá quatro minutos de bloqueio ou quatro minutos é muita coisa cara meu dedo queimou quebrou aí beleza aí só vou testar essa posição aqui do início vamos ver onde é que ele vai aparecer beleza infelizmente está bugando e está aparecendo aqui em outro colégio bem nada sabe lá porque diabos está aparecendo ali né eu não quero que apareça nessa nessa parte então infelizmente o próprio geocode aqui pode te jogar sim é para outro lugar é ó sempre aparece aqui não quero aparecer aqui mas felizmente é só para a questão de voltar porque isso porque a cara eu fui lá tentar pegar um pouco bom cara e simplesmente não deu boa é eu não quero mais não sei o que cara relaxa velho tenta fazer essa estratégia aí você vai se dar muito bem ou não né mas que nem falei não pode se mexer às vezes cai o gps fake no lugar certo às vezes não ó aparecer pokémon entra na luta e vai lá e volta para a posição oficial dá um ok ó já voltou aí você taca pokebola ah tá aqui uma pokebola normal uau que droga não sei o que galera não tem problema certo se ele fugir whatever ó não fugiu de primeira ou seja tá aí né ah mas eles vão acabar fazendo aqui que você tá bugando isso aqui realmente é um defeito do jogo você né então tô aí revelando um bug do jogo e vamos tentar terminar de capturar esse pokémon aqui vamos atrás de outro ou não né bom ouvir a todo saco cheio quero pegar o outro lá já vamos tacar qualquer pokebola aqui o arev estão vendo que ele não está mais bloqueado ou soft ban ou banido a mas você está gastando é preciso gastar essas resvericks não aí nossa cara como é difícil pegar o pokémon não sei o que pois é cara eu aqui ainda tô com preguiça de jogar só tô fazendo o vídeo mas é isso nice shot né galera falar mas você é horrível você fica pegando aí o bug não sei o que não sei o que porra cara que pokémon chato mano daqui a pouco eu vou ter que ir lá farmar mais pokebola mesmo então whatever tem que farmar mais pokestops sério mano nem com a outra bola dá um razeberry pra ela fica feliz ó sempre fica sincronizando aqui quer sempre sempre isso é um saco meu caraca mano eu vou tacar pokebola normal nela né ó tô sem força e assim mesmo galera é difícil você vai voltar vai aí vai voltar o importante é que ele não fuja de primeira né mas vou usar minha estratégia aqui super master ball super great ball na verdade ó fez uma curva bola mano que horrível isso bom se você assistiu até aqui muito obrigado curta compartilhe com seus coleguins e seja feliz aí tentando capturar ah gudu mas por que que é difícil cara porque tá vermelho o pokémon fica lutando você tem que ficar agradando ele com os candies e tudo mais mas aqui pra finalizar o vídeo e ir para o próximo pokémon eu vou dar raze ah mas gudu por que será que ele não tá bugado eu fiquei gastei umas 20 bom galera você pode gastar sei lá umas 10 pokebola se gastou mais do que isso talvez e provavelmente o jogo tenha bugado sim certo porque você usa pokebola ah mas e se eu sair do mapa gudu o pokémon vai aparecer ali fora não galera ele vai aparecer em outro país né só que nesse caso aqui vamos ver se o jogo se o jogo não destrata porque vocês viram que eu consegui capturar lá no começo do jogo eu consegui capturar um pokémon lá no começo aí ó consegui capturar demorou aí ó acho que eu gastei umas 10 pokebola mas finalmente consegui capturar o pokémon que eu não tinha não é tão forte mas enfim beleza então aí chegamos aos 20 minutos do jogo obrigado pela sua colaboração se você ficou até aqui comigo né e de novo não se mexa simples assim vamos lá tentar pegar outro vou pegar o snorlax gordo vou pegar o snorlax gordo aí porra snorlax 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 tá me devendo uma hein vamos lá geosite de novo daí vamos dar um ok aqui embaixo vamos teleportar já vou pro bloco de notas pra deixar pronto ali engatilhado ctrl v geosite luta já entrou na tela já deu ok já piscou ali deu outro ok pá vamos capturar esse daqui com o pokémon normal olha lá pegou no pé do snorlax agora vai 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 opa fugiu de primeira porque a pokébola normal pokébola vagabundo ah gordo mas será que não bugou cara eu acho que não porque eu voltei a tempo voltei duas vezes hein ah mas como que você tem certeza que não bugou cara eu não tenho certeza que não bugou entendeu o que eu sei é que eu não posso abrir nada entendeu você não pode abrir pokéstop etc etc e etc agora vamos testar com outro pokémon né vamos ser um pouco mais rápido depois eu tento ver se tomou softball ou não se tomou vou descobrir nos pokéstop ali etc opa o que que temos aqui arcanine que sorte hein aí já entrou o arcanine ali vamos lá voltar pra posição original ué não voltou é porque o número que eu tenho é diferente então vamos lá vamos ver se ele pisca beleza voltei duas vezes agora vamos vamos dar uma razeberry aqui né pra ver se tem um bug ou não geralmente o bug mesmo que eu dê razeberry use uma great ball agora acho que ele não vai fugir de primeira se bem que eu pego os pokémons sempre vermelho galera esses pokémons são sempre mais difíceis vermelho ou pokémon laranja daí é complicado ele vai sair vamos ver se ele vai fugir ó não fugiu então realmente viu não tá bugado simplesmente é que lá eu usei uma pokebola normal e ele fugiu porque eu não tava muito interessado naqueles nortes eu sinto muito mas eu vou ficando por aqui fiquem aí com minha última captura que é difícil mesmo e até o próximo vídeo galera certo e falou arcanine eu escolho você porém preciso ver aí olha o grau de dificuldade que é você capturar aí um pokémon raro então fica até o critério se quer ficar farmando ou indo atrás desses pokémons raros pelo nox ou pelo fake gps mas daí por sua conta e risco certo estou apenas mostrando aqui como que o pessoal faz pra pegar pokémon raro ok eita caramba nossa pegou na chuba esses pokémon vermelho é muito chato ou realmente pode ser um softball só que o pokémon não captura e não foge não captura e não foge ah mas eu gastei 30 pokébolas não vale a pena fazer pokémon raro bom fica a seu critério se quiser completar pokédebs você vai ter que fazer assim você não tem muita escolha e só lamento pro senhor ok então é isso obrigado até o próximo vídeo e falou tchau 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 tchau